Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá? Vamos lá. Chama ele para abrir. Sim. Sim. Está bom? Dois certo? tá meijando e o que é que o senhor tá mastigando não pode tá comendo bamburral todo dia não a perigona largou de morder largou né ah pois se largou aí tem que parar de comer o bamburral viu não pode tá comendo direto não e quem é esse rapaz aqui é o andré é o andré você tava com saudade dele tá ele disse que tava com saudade de você também tomar banho tirar a barba já já lavar o cabelo o cabelo tá quase no ponto de cortar viu quando eu vim é na próxima vez né andré é na próxima vez amanhã a próxima vez logo amanhã né você quer cortar o cabelo amanhã eu podia ter trazido logo a tesoura né você já cortou tem pois é mas não tá tão grande não vai vir amanhã a gente corta para tirar a barba dele antes de ontem e comimar o chico e o mais tá tudo bem tá ti é você tava com saudade do andré é e você tava fazendo o que de bom já hoje o meu cuscuz o meu cuscuz e o que mais o leite e tá achando de fregante andré tá com que tá com uns 15 dias né que meu filho andava aqui é tá com uns 15 dias quando eu vim aqui você tá pequeno ainda pois é quando demora eu vim vim porque agora tá difícil de vim porque tem aula todo sábado tem que aproveitar nos domingos aí domingo passado nós tava lá em casa eu vim mais o chico você tá com saudade do chico museu é é é é ah sim quando nós viemos aqui é banhar você tirar a barba vim trazer aqui a roupa né André roupa e algumas cornais que ele ganhou né André exatamente um presente também que a dona Irene e seu Pedro lá dos Estados Unidos mandou pra você já já a gente vai mostrar aqui no vídeo a gente vai logo tomar um banho né André é você quer se banhar logo não quer não ah você não quer se banhar hoje não não por quê só porque você tomou banho ontem aí não quer se banhar tô agitado você tá agitado ah pois nós vamos demorar um pouquinho pra passar o agitamento viu né é pois tá certo vamos demorar um pouquinho sim e e daqui a pouco nós vamos tomar um banho é cadê já tem melancia ali na roça é tem verde tem verde ah bora reparar elas lá bora você pode mais eu mostrar não bora olhar só olhar lá vamos vamos reparar quantas tem vamos lá ver quantas tem ah tem uma aqui né tem mais pra acolá tem 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 uma ali rachou ó aquela ali rachou tia olha lá olha aquela dali ó veja lá que ela rachou que aconteceu pelo outro lado uhum olha ó tá rachada tira ela lá pra mim tira ela já tá rachada viu tá rachada viu parece não não mas tira ela lá pra mim aproveitar tira você pode tirar ela pra mim você tira não tira lá tira que eu tô com o celular aqui na mão ó eu tô com você não quer eu quero eu quero pode tirar ela lá tira eu vou ela ela não mas essa aí rachou nós vamos ter que aproveitar logo ela rachou agorinha rachou hum rachou bora lá reparar bora não mas vamos só olhar mesmo vamos tirar não bora olhar aquelas acolá bora olhar lá os pés de batata como é que tem vamos lá olhar como é que tá os pés de batata ver se tem mais melancia pra cá tem mais melancia aqui ai ai os pés de batata pegou viu aqui um dia tem batata né oi 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 e esses buracos aqui tia pra quê oi 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 sei ai no caso aí tem que fazer a cova logo antes oi 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 É. É bom o senhor ir tirar. Eu só como se você tirá-la para mim. O Andrézinho disse que quer um pedaço daquela melancia rachada. Você vai dar um pedaço de melancia para ele? Acontece? Eita, tem mais uma melancia preta ali? Eu tenho ali os pés mais novos para ficar vindo agora. É os pés mais novos? É. Melancia preta. Melancia preta? É. Melancia preta é boa, né? Sim. Aí você carregou essas corras aqui, que dia? Eu estou com a clave que dia. Ah, pois é gente, o Patonha criou a ideia aqui de carrar aqui as covas. Ó, está tudo feito aqui. As covas. Aqui. Tem mais um aqui. Tem aqui, outro ali. E aí tem bastante melancia pequena aqui. Melancia preta. Outra, outra aqui. Pois, seu plantio está bom, viu Tia? Está bom. Está bom? Aí não tem mato. Você já capinou aqui já? Não. Não? Não. É bom capinar, né? Eu estou com a clave. Hum? Eu estou com a clave ali também. Ah, sim. Aí quando for para fazer a rocinha, você quer para cá? Para esse rumo aqui. Quer a rocinha para cá ou você quer para cá? Para cá sim. Para esse rumo ali? É. Fazer uma rocinha pequenininha para você, né? Aí nós vamos brocar com a foice. É. Aí depois faz o que? Depois de brocada. Derrubar os palmaduros. Derrubar os palmaduros. É. Aí depois. Fazer muitos garranchos. Fazer muitos garranchos? Não pode botar fogo não, né? Só se dá certo. Só se dá certo? Só se dá certo. Pois está certo. Pois vamos para ali, para dentro de casa? É. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Parece que o senhor não botou a lâmpadazinha no sol ainda. Pois não. Pois vai buscar. Bota no sol. Porque daqui a pouco pode chover. Traga lá. Eita. Cadê as pequenininhas? É bom botar as pequenininhas para carregar também, viu? O André pode buscar lá para você? Olha lá, André, buscar lá, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com paciência É o segredo da vida É ter paciência Tranquilinho Pronto? Aí você vai tirar aqui, olha Só quando o sol esfriar Quando o sol esfriar, tira tudinho Vamos comer aquela melancia que está rachada Aquele pé aqui é o que, tio? Esse pé aqui, ó Esse daqui, ó É pé de quê? Você sabe o que é? Esse aqui, ó Esse aqui Você sabe o que é? Pé de quê? É esse aí, você sabe de que é o pé? Você sabe A gente come essa frutinha aí É não, não é pimenta malagueta não Tá aqui as frutinhas aqui, olha Ó Viu? Ó Ele nasceu da praia É não, olha, ó É o que? É o que? Pois come, esse aqui está maduro Você quer comer? Não Você não gosta não? Gosto não Por quê? Por quê? Ele é bom para remédio, canapum É quente para a semente, vai nascer Hã? A gente tem que ir a semente Não, ele não nasce não A semente não nasce pra gente não O intestino da gente é quente Vamos embora tomar um A semente não nasce não nasce A semente não nasce não nasce Pô, vamos tomar um banho? É Vamos lá Andrezinho vai buscar o balde Por favor, bote ali para encher ali na torneira Vamos deixar a água ficar no sol um pouquinho, viu? É Aí mais tarde nós se banho É Tem um cafezinho ali para nós tomar? Tem um cafezinho E tem o que mais? Bolacha Eita E o que mais? Rapadura Tem rapadura Tem Quem foi que trouxe rapadura para você? É de Isabel Ah, de Isabel E aí, quem trouxe a rapadura para a Isabel? E da banda de lá Ah, da banda aonde foi? Da banda dali? Da banda de Cerveg Foi o amigo lá do Rio Grande do Norte Que trouxe a rapadura, viu? Foi o meu amigo Rodrigo Ferragem Viu? É Rodrigo Ferragem, meus amigos Que tem um canal no YouTube aí Está chegando A 30 mil amigos Muito obrigado Já convidar os nossos amigos aqui para Ir lá Conferir Se inscrever Deixar um joinha Né? É Se inscrever aqui no canal do Chaguinha O que? Como é o nome? Chaguinha Acontece perigo Acontece perigo, não? Acontece perigo Você dormiu bem? Dormi Você dormiu na cadeira? Na cadeira E por que você não quer dormir naquela rede? Coração Aqui é rei Então esteira a pirunga Vai aumentar a capirunga De ali Não, não tem mapirunga não É bom nós dormirmos naquela cama Para não acontecer a mapirunga Naquela cama grande Que está lá dentro do quarto A mapirunga Ela está escondida E buruada Daqueles panos Tá não Tá não A mapirunga gosta de cadeira De fitil Porque tem um espaço Para elas entrar por trás Aí elas sobem nas costas E aí pode ir para o cabelo E pode descer para as pernas A mapirunga Tem que deitar na cama Porque aí não tem por onde Elas não entram não A mapirunga não entra na cama não Viu Né? Né? É? É Pois é Pois está certo Vamos para ali O Andrezinho botou água ali no sol Lá Lá achar o tambor Lá no sol Tambor não O balde Vai deixar esquentar um pouco Né? Pois está certo Vamos para ali? Obrigado a todos Os nossos amigos Que gostam aqui dos vídeos Com o tio Patonho Gostam dos vídeos Com a nossa família Só tenho a agradecer A cada um Tá certo? Quer dizer que Está com alguns dias Que a gente não Tinha gravado o vídeo Aqui para o canal Com o tio Patonho Mas a gente sempre está aqui Presente Marcos Chico Museu Mas Quando as pessoas Vêm visitar A gente também está junto E a gente está Banhando Tirando a barba Cortando o cabelo Mas estamos aqui Meus amigos Com um vídeo aqui Mais um vídeo aqui no canal Tá certo? Muito obrigado Porque Eu sei que você tem um carinho Você tem um amor Pelo tio Patonho Então quando você tem amor Carinho Você também tem preocupação Eu entendo perfeitamente Porque Os amigos mandam mensagem Ah Chaguinha Tu não gravou mais vídeo Com o tio Patonho O que aconteceu? Gente Está tudo bem Inclusive o tio Patonho Está bem de saúde também Graças a Deus E aí hoje está tendo vídeo Viu? Mas eu estou sempre aqui Marcos Chico Quando vem as visitas A gente está por aqui também De vez em quando A gente está aqui banhando Né? Que é a rotina De banhar Né? Sim Está certo? É? É? O baio também já Deixar no sol um pouquinho Está no sol Você quer ir buscar Com você esse banho? Não Você traz um balde O Andrézinho traz outro É Mas eu acho É o que? Eu caminho meio Desaprovado Por que? A perna A junta das pernas Está dura A junta das pernas Está dura? Sim Pois tem que caminhar mais Para a junta da perna Amolecer Aí é porque você está Dormindo na cadeia Vamos dormir na cama Vamos deitar naquela cama Zona grande Para começar a esticar Os negros das pernas Está bom? Não É o que? Eu não tenho cama não E aquela que está ali dentro De quem é? Do homem não Não é do homem não? Não E é de quem? De quem é aqui? Aquela cama Não é do homem não? Zona não é do homem Ah Sim Mas precisa você sentar nela Para experimentar Porque ela é bem molinha Fofinha Né? Não Não Então vamos lá Vamos tomar banho E já já a gente volta Aqui no vídeo Está certo meus amigos? Vamos lá Tem que passar um creme De pele primeiro E passar um remédio Aqui nas suas costas Sente aqui Nessa cama aqui Aqui ó Não Sente aqui um pouquinho Sente aqui Sente Não Vamos passar um remédio Nas suas pernas Sente ali Sente Aqui ó Sentar aqui Essa gente pode sentar Ela vai escorregar Ela vai escorregar Essa daí Ela vai escorregar Não pode sentar Dessa daí não Ela escorrega Não vai escorregar Não vai escorregar Ela vai escorregar Não vai escorregar Ó, eu tenho que passar esse negócio aqui, ó. Não sei que não, não sei que não, Alex. Aí você pega. Agora, agora é assim. Enganou nós, né? Enganou nós, tio. Você enganou nós. Olha, eu tenho que passar o creme. Tem que passar o remédio nas pernas. Olha, eu vou passar no braço. Tá vendo? Hum? No bucho. Nas costas. No braço. Mas tem que sentar na cama aqui pra poder passar o remédio. Tem que sentar na cama, tio. Não, 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 não. Tá tomando de homem. É de quê? É de homem. E é de quê, hein? De quem quis? Do senhor, então. Do senhor. Não é disso. Se eu quis, sim. Eu não quis, não, gente. Por que você não quer essa cama? Quem é dono não acontece. O senhor é dono, né, não? Não, não. Então, de quem é? Hum? Eu não sei de quem é, não. É sua. É não, não é. Eu não sei de quem é, não é. Eu não sei de quem é. Sente aqui, ó. Sente aqui, ó, tio, ó. Eu, tio, sente aqui, ó. Por que, irmão? Você não quer sentar? Fala aí, que eu vou passar aqui um pós-bárbaro, um pós-decar da barba. É bom? Já chegou? Pronto. Aí, fecha o óleo. Fecha o óleo, que eu não caia se for dizendo. E... E... Passar mais nas costas aqui. Faz mais pra tratar um pouquinho pro claro aqui, que eu vou passar um gelzinho nas costas. Vem, tá bom. Passar um... Isso. Cuidado, fecha o óleo. Que o óleo fechado. Que o óleo fechado. Tá esfriando? Tá não. Tá não? Vai esfriar um pouquinho? Que o óleo fechado. Que o óleo fechado. Você não tá me achando os olhos, não, moço. Esfriou? Esfriou. Agora eu quero... Eu vou passar nas suas pernas, viu? Deixa a camisa. Vai vestir. Não dá certo aí, não, Ti. Isso aqui, ó. Tá encostado na cadeira. Tá bom agora. Não, não. Põe tu não pra outra cadeira aí, que tá mais ventilado. Ah, o que é que tem pra cá? Ah, tá aqui a bolsa. Você deu boa a perna da calça, não vai nem entrar boa. Entrou, viu? Agora tá aqui, faz a verdade. Não é pra amarrar nada na perna, não. Que faz mal. É, meus amigos, não foi isso, não, né, pai? Foi não. É na próxima vez, é das pernas. Vou passar o remédio nas pernas. Isso. Vou pegar aqui o jeito. O que eu tô na perna vai se tirar... O senhor tem medo de sentar na cadeira, na cama, é, Ti? Hã? Eu tô no pé e na perna. O quê? Tem na perna. Tem não, moço. Tem garapiunga, não. Tem garapiunga, não. Você quer dormir, Ti? O quê? Você quer dormir? Não. Dormir na rede. Tá bom? É. É? É. Escriou um pouquinho? Eu. Escriou, Ti? Não. Nós trouxemos um negócio pro senhor. É. Que a mulher mandou pro senhor. É. É. Você quer? É. Foi duas coisas, o senhor quer? É. Você conhece essas roupas aqui? Conhece? É. De quem é? Eu quero. Você quer? É. Não, mas aí é sua. Foi a Raimunda que lavou, viu? É. É. Olha, esse calção é seu? É. É? É. Tá bom. Vou guardar ali, viu? É. Deixa eu guardar ali. Vou guardar ali. É. Vai guardar ali no guarda-roupa, tá bom? É. É? É. Ó. Abre aqui. Aqui é um lindo presente. Quem mandou foi a minha amiga Maria da Consolação. Ela mora, sabe aonde? Em Colinas Maranhão, viu? Ela mandou aqui um lindo presente pra você. É uma calça comprida, viu? Tiga aí, pra ver se vai gostar. É. É uma linda calça comprida. E ela mandou aqui. Diz que é pra você vestir todo dia. Vamos vestir logo ela? Não. Hoje não, né? Hoje não. Amanhã, quando nós vim tomar banho, nós ficamos vestidos de calça comprida, né? É. Ei, minha amiga Consolação, muito obrigado, viu, pelo presente. E aí, só agradecer. Muito obrigado, minha amiga Maria da Consolação, né? Que mora em Colinas Maranhão, tá certo? Muito obrigado. Um abraço pra você. Tudo de bom, viu? Tá certo? Muito obrigado, minha amiga Consolação. E aí, tem mais um presente aqui, André. Você pode abrir mais ele aqui, aquele um ou outro. O outro lá, aquele um ali? Primeiro esse aqui. Aquele ali primeiro. O dois? Não. Primeiro esse aqui. Esse aqui? É. É um lindo presente que mandou pra você. Foi a minha amiga Irene, esposa do seu Pedro, lá dos Estados Unidos, viu? Você sabe o que é, Tico? Você sabe o que é aqui? Você quer abrir? É. É aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. É pra abrir. Vamos abrir aqui, Tico, vamos abrir pra ver se você gosta do presente, viu? Tá aqui, ó. Isso. Tira, André. Olha, Tico. Não, tira aí, Tico. Deixa eu te explicar. Isso. Tire. Tire. Pode puxar. Pra você ver o que que é. Você pode tirar? É. Tire pra fora da embalagem, Tico. Você já descobriu o que que é? Poxa, tire pra fora da embalagem, eu também não sei o que é não. Tire aí, tire. Isso, pode tirar. Eu nasci, né, Tico. Eu nasci, né? É que ele tá na cadeira. Botar em quê? Cadeira. Na cadeira? De lado. De lado das forças. Ah! André. Gostou. Gostei. Descobriu. Porra, esse meio. Vamos, tira aqui, André, pra nós ver. Tire. Olha aí. Como é que bota? É. Assim. É assim, ó. Laçando o pescoço. Bote aí pra nós ver como é que fica. Não suja. Não. Você tá limpinho. Você banhou agora, hein? É assim. Coloca aqui, André, nele aqui, pra ver. Assim, ó. Isso. Não, aí se encosta lá na cadeira pra nós ver. Não. Não, não é assim, André. Tá ao contrário. Tá limpinho. É. Aí. É. Aí se encosta lá na cadeira pra eu ver como é que ficou. Não gosto, não gosto. É. Ela botou? Ela botou aí pra ver. Gostou de pescoço. Aí. Gostou? É. É bom? É bom. Ah, ficou perfeito. Pô, não tira agora não, viu? Aí tem mais um presente aqui, não tem, André? Tem. Pois veja aqui. Ó aí, tia, ó. Mais um presente. Isso. Tá se assuando. Depois sai se assuando. Oi. Pode desenrola. Pode desenrola. Pode desenrola pra nós ver o que que é. O que é, hein? É o quê? Pode desenrola. Pra nós ver. Tô dizendo sem ver. Ah, você tá dizendo. Não. É, né? É, pá de óculos. Você gosta de um óculos? Não, não gosto. Gosta não? Gosta não. Ah, beleza. Eu achei que você gostava. Depois, tira aí da sacola pra nós ver. Tirei, tira. Tira aí da sacola pra nós ver. Eu tirei. Eu acho que você vai gostar, tia, do pá de óculos. É, eu gosto não. Eu gosto de usar o pá de óculos. Gosta não? Gosta não. Oi. Olha aí, tia. Eita. É, pá de óculos. É, rapaz. É bonito, tia. Bote aí pra mim ver como é que ficou. Repara se serve pra você. Se serve. É bonito, né? Pô, bote em você aí pra mim ver, bote. Bote aí pra mim. É, ele é bonitinho, um lugarzinho. Bote aí, André, nele pra mim ver como é que fica. A gente tá sabendo abrir. Olha aí, tia. Eita. Olha pra cá, Andrézinho. Olha, olha pra isso. Eita, você gostou, tia? É. Você tá me vendo? Tô. Tá? Tô vendo. Tá vendo? Uhum. Pois ficou bonito, viu? É. Pois esse óculos é pra você usar o dia todinho. O sol tá quente, aí você vai botar ele que é pra poder... Como é que tá pra ali? Olha pra ali ali pro tempo. Como é que tá lá? Tá acontecendo o moro massa. Ah, tá acontecendo o moro massa? Tá. Eita! Aconteceu o moro massa agora, foi? É. Eita, pois tá bom. Vai chover, né não? É. É? É. Você acha que vai chover agora? Agora não chove não. Agora não chove não, né? Mas tá bonito. Ah, tá começando a subir até o moro massa. Ah! Aí com o óculos agora ficou perfeito, viu? É. É? É. Você gostou do presente? É. Pronto. Eu fiquei feliz que você gostou do presente, viu? É. Quem mandou foi a minha amiga Irene, lá dos Estados Unidos, a dona Irene, que é esposa do seu Pedro. Eles assistem muito os nossos vídeos, tantos os vídeos aqui do Chaguinha Pescador, como os vídeos da TV Cultural Chico Museu. Assiste os vídeos, né, do nosso amigo Rodrigo Ferragens. Assiste os vídeos do nosso amigo Cítio Cesário, do meu amigo Chico Coepe. E aí são pessoas maravilhosas, pessoas, gente boa, já vieram visitar a gente pessoalmente. Ah. E aí mandou esse lindo presente e você ficou bonitão, olha. Eita! Olha, olha só. É pra você usar, viu? É. É? É. Eita! Tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom. André, gostou dos presentes que o Chico ganhou? Gostei. Agradecer, né? Pra agradecer, dona Irene do seu Pedro, né? Exatamente. Muito obrigada, dona Irene do seu Pedro. Com certeza. Tio Paton gostou e ficou no estilo assim, como é que eu quero dizer? Eita, ficou bonito, viu? É. É pra usar, tá bom? É. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tudo bem? André? André? Vamos embora? Vamos. Nós vamos embora, mas pode ir, Ginho. Acontece não. Acontece não? Acontece não. Ah, sim. Nós vamos almoçar, mas você aqui, viu? É. É? É. Nós estamos indo embora. Já é meio-dia. Daqui a pouco a Isabel vai chegar com o almoço. O André vai guardar ali a calça, né? O outro presente, botar ali dentro do guarda-roupa. E agradecer aos nossos amigos. Já quero mandar um abraço aqui a todos os nossos amigos que nos assistem nesse momento, né? Que compartilham nossos vídeos. Quem ainda não é inscrito no canal, vamos convidar aqui, né, André? É, pra se inscrever no nosso canal. Isso, com certeza, né? É mais e mais e mais vídeos. Aí você vai mandar um abraço pros nossos amigos? Sim, mandar um abraço pra todos os inscritos do canal, né, pai? Isso. Pra quem não é inscrito, se inscreve no canal. Exatamente. Canal de quem é ativo? Não, não. Chaguinho o quê? Certo de casal. É, Chaguinho o quê? Certo de casal. Eita! Pois tá certo. Muito obrigado. E dizer que em breve mais vídeo, mais vídeo. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Se inscreva aqui no canal. Já estamos chegando. Já estamos chegando a 130 mil amigos. Só quero agradecer a cada um dos nossos amigos. A palavra é gratidão. Pedir a Deus, né, que abençoe a vida de cada um dos nossos amigos. Que Deus dê tudo de bom. Tá certo? Até logo. Até logo. Até o dia. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.